Oi gente, eu sou a Olivia Maury, bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou aqui no parque da Disney, em Paris, e é muito legal estar aqui com a minha prima. Está chovendo, o clima não está legal, mas é muita, muita diversão, né meninas? Querem me acompanhar? Vem comigo! A gente está indo a um brinquedo da Branca de Neve, mas a gente está indo por um tempão, mas vale muito a pena. Gente, é bem legal, mas é um pouco assustador. A porta, Olivia, que será que tem aí atrás? Ai, que medo! O que é isso aí, Olivia? Olha aqui. A Roca, que ela adornecida, furou o dedo. A gente está dentro do castelo dela. Gente, a gente está dentro de uma loja para fugir da chuva. Tem várias lojas bem legais. Gente, esse daqui é o cantinho da Moana. Agora eu vou fazer uma tatuagem que eu gostaria da minha. Você gostou dessa? Tá. Gente, que pena que está chovendo e vai derreter. Gente, agora a gente está esperando para virar a parada, mas antes a gente vai no carro certo. Esse porte é muito legal, tem muitos brinquedos, mas tem muita pena e muita chuva. E agora a gente vai no labirinto da Lisa do País da Maravilha. Gente, é um labirinto de verdade. Olha aí! Olha aí! Cada no bimbo em Maravilha. Não vai embora, Sua do. Já vai, 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 vai. Já vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Olha que canto, meu amor. Olha que canto. Que canto. Que canto. Que massa, olha Essa parada é incrível Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, tchau, tchau Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado